Qual a parte da música revestida de sol que mais te tocou ou que você gostaria de comentar? Vou deixar a letra aqui na legenda para que você possa refletir um pouco mais. A minha parte é bem interessante porque quando eu compunha a música, claro, vários trechos falavam ali de Nossa Senhora, mas biblicamente trechos igual Arca da Aliança, o próprio título, Revestida de Sol, Virgem de Nazaré, e de repente só faltava um pedacinho da letra para eu concluir a música. E eu fiquei muito tempo, muitas semanas, eu acho que até uns três meses, eu fiquei perguntando para Deus qual que é o título ou o nome, o que eu falo de Nossa Senhora, eu sou dessa geração, o que esta geração aqui atual está dizendo sobre Nossa Senhora. E num dia de desespero eu vou contar para vocês, num dia de desespero eu falei, Senhor, me dá alguma coisa, porque eu não queria mudar a melodia, a melodia tinha que ser aquela, e a letra tinha que se encaixar. Eu já sabia que tinha que falar que ela era a esposa do Espírito Santo, e nada se encaixava na melodia. Quando teve um dia que chegou, aí veio do meu coração, esposa da promessa. E foi a coisa mais linda de toda a inspiração que Deus já me deu sobre Nossa Senhora. A letra toda, bíblica, ou que tenha os dogmas, mas o finalzinho o Senhor permitiu que eu escrevesse. Esposa da promessa.